eu espero que comento sobre o que achou dela então assim vou começar aqui primeiro vou mostrar essa aqui é a minha nave secundária começar por ela como pode ver ela é uma t8 aqui ó a ideia era para fazer voar apesar de não voar muito pode ver aqui por dentro saindo aqui ó e já coloquei um pouquinho umas coisas para começar as coisas agora minha outra não me ama a máquina essa daqui ela já é um t9 com uma bastante arma até o 8 e ela aqui essa aqui já tem como já tem tempo que joga umas 200 horas então já tem um bar também avançado isso aqui dá pra aguentar tudo agora vou mostrar em campo vamos entrar nessa aqui batalha arena que é basicamente você competir em modo time de mim como se fosse uma espécie de captura de bandeira igual do tempo online que foi e eu sei lá onde tá ok ok que lá O que é isso?